Fala pessoal, que é a Lucas! E oi gente, aqui é a Dia. E sim, continuamos das nossas explorações em busca de um novo tipo de vila. E não tá fácil. Não. E aí galera, sejam bem-vindos a um novo episódio aqui de Marmitas Hardcore. Hardcore mesmo. Cara, o mais hardcore daqui tá, é achar as coisas, velho. Ah, nossa. Nós inventamos... Uh, um witch hut ali. Se a gente não tivesse um gatinho preto. É, já? Não, no ano passado, a gente passou por ele. A gente tá num pântano, tem vários witch hush espalhados, né? Sei lá. Porque o nosso mapa é assim, tá? Se você não sabe, não sei se você não saberia, porque você tem que acompanhar a série. Mas o nosso mapa é assim, ele tem basicamente pântano, taiga e jungle. Só. A gente tá em busca de um deserto, a gente tá em busca de um bioma de neve, de gelo. Aquele bioma de gelo, mano. Se eu achasse uma vilinha com iglu, com gelo e tal, eu ia ficar muito feliz. Porque eu tive a imbecil ideia, né? Peraí, Dias, você tá indo pra frente e eu tô ficando pra trás e você não tá deixando explicar as coisas. Eu tive a imbecil ideia quando a gente começou a fazer esse mapa aqui, quando a gente começou a fazer isso. Um, um, uma cavalinha bonita. Quando a gente começou a fazer uma armada só de correta, eu falei, não, vamos criar uma lista de objetivos. O que é legal, inclusive. Daí nessa lista de objetivos, eu coloquei lá, achar, sei lá eu, quantos tipos de vilas diferentes. Porque é o legal, a nova atualização aqui, o legal é os tipos de vilas diferentes. Exatamente, eu tô te vendo. Tem muita água aqui, vamos de ir, barquinho. Porque o legal é os novos tipos de vilas diferentes e tal, né? Não imaginava eu que ia ser tão difícil achar vila diferente. Aliás, achar biomas diferentes. Nossa, achar o bioma tá sendo bem picado. Esse mapa tá de trollagem com a gente, velho. E o pior é que agora a gente achou a Torre Pillager no episódio passado, que se você não viu, confere lá, inclusive. E eu estou com um mau presságio 2, eu não posso entrar numa vila. Se eu achar uma vila muito legal, eu vou ter que ficar de longe dando tchau, né? Na verdade, não pode você tomar, né, um leite. Mas é que um dos nossos objetivos é conseguir esse negócio, né? Mas a gente não tá preparado, e cadê as poções? Tinha... Você tem um argumento. Olha, temos uma floresta de taiga aqui do lado! Nossa! Uau! Eu não sei nem porque a gente tá indo pra essa direção, eu só segui você. Eu não sei nem se é a direção certa que a gente tava. Eu não sei, eu já. Se pá, a gente pode tá voltando pra trás. Porque eu segui você e nem sei pra... Ai, meu Jesus, viu? Confio aqui no pai que vai dar certo. Ah, ali, a torre Pillager ali. Nós tá voltando pra trás, dinhazinha. Não que isso seja um problema também, porque, tipo, tem todo aquele lado ali pra explorar, e uma hora a gente teria que voltar pra trás, mas... Vamos pro lado, então. A gente tava vindo pro lado certo. Isso do meu coração aqui. Mano, você acredita que ainda tem Pillager ali brigando com... Olha isso, tá cheio de Pillager. Eles não param de spawnar. E no meio do caminho a gente tem uma surpresa agradável num bioma um pouco diferente. Eu acho que a gente já passou por aqui, ou por um bioma parecido com isso, um pouquinho de neve e montanha, mas não sei. Essa família de lhama aqui, velho. Nossa, mano. Sabe o que é engraçado? É que a cabeça é, tipo, praticamente do mesmo tamanho. É, sei lá, um pouquinho menor. O corpo é minúsculo, cara. É muito cabeçudo esse bichinho. Mano, você tem fio, hein? Quatro fio pra cuidar, hein? Quatro fio pra cuidar. Quatro fio pra cuidar. Muita boca pra alimentar. Nossa sorte. Ah, mano, a gente tem que fazer essa boquinha na nossa casa lá. O quê? Fazer, tipo, o lugar dos bichos, né? Tipo, fazer um viveiro de lhama. Viveiro de lhama? Fazer um viveiro de panda. Um viveiro de lhama, isso, claro. Um viveiro de raposa. Um aquário de porco. Sim, eu acho que seria legal. Eu acho que seria legal. Eu concordo plenamente. Mas, pra compensar a lhama bonitinha, esse lugar bonitinho, é lógico que a gente já se enfia em outra jungle. Eu vou parar de ficar desviando da jungle, porque eu acho que eu andei muito de lado, vamos dizer assim, desviando da jungle. Mas a gente não tá voltando pra trás. Tá, a gente tá voltando pra trás, desde que a gente passou pela Torre Pillager. Eu já sabia disso. Mas é aquilo que eu falei, a gente passou desviando das coisas, tal e outro. Uma hora a gente tem que voltar pra nossa vila. Nem que a gente chegue na nossa vila e vá pro outro lado depois. Vamos procurar, vamos procurar. Parece que tudo converge pra gente voltar pra vila. Tudo, tudo converge. É porque, cara... Ela é o centro do mapa. Eu tenho certeza que a gente passou do lado de um bioma de gelo, ou de um bioma de, sei lá, deserto. Porque não é possível que não tenha nenhum perto. Não são biomas tão difíceis de achar assim. A gente tá achando só jungle, porque a jungle tem uma árvore alta, entendeu? Deve ser de muito longe, deve ser desvia dela. Daí talvez tenha um bioma legal do lado que a gente não viu. É a minha teoria na qual eu me... Oh, 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 oh! O quê? Oh! Vai de barco e larga aí, rapaz. Vai, você não... vai, sobe aí. Faça a vida aí. Sobe no Expresso, hein. Vai, anda aí, ô. Não quer? Orelha de bode. Orelha de bode é você. Você tava voltando pra trás, Dinha. Você tava indo pro lado certo. Eu tava? Ah, não sei. Meu Deus, Ludemetrius! Que? Olha aqui! Cara, eu não tô vendo. Tem uma jaca na minha frente. Ah, deserto! Pega aí um barco. Mano, é muito engraçado ficar no barco atrás e você não ver nada. Tipo, só a jaca encobre tudo. Ah, eu sei. Só a jaca tá na minha frente. Encobre absolutamente tudo, cara. Mas eu achava... Eu falei. Eu falei. Tava do lado dessa maldita floresta. Daí você desvia dessas árvores aqui e você não achou nada. O quê? Meu Deus! É uma vila do deserto. É uma vila do deserto. Eu não posso entrar na vila do deserto, Dinha. Não, você não pode. Eu não posso, Dinha. Vou ter que ficar observando de longe. Nós achamos uma vila do deserto e eu não posso entrar! Cadê você? Eu tô aqui em cima, ó. Eu tô com leite aqui comigo. Ah, mano. Eu tô com leite aqui comigo. Vila do deserto, velho. Mas é que... Lu, a gente pode voltar naquela coisa dos pillagers. Eles podem aparecer a qualquer momento. A gente vai, uma hora vai ter que enfrentar a invasão. Mas eu acho que isso aí é o objetivo final. Não é o objetivo do meio. É o objetivo final. Ele consegue... A série não vai acabar agora, desculpa. Exatamente. É verdade. Então, vamos evitar a... Tão bonita, né, gente? A vila do deserto. Cara, ela é muito diferente. Ela é muito diferente. Ei, ei. Tomei, não tô mais com maldição. Galera! Posso visitar vocês aí de boa já, rapaziada. Nossa, velho. É muito diferente. A vila do deserto. Que vocês estejam preparados pra mim, porque eu sou... Eu sou loucão, mano. É muito diferente. A estrutura dela... O jeito dela de fazer é muito diferente. Tipo, as casinhas e tal. Eu achei isso muito legal. Inclusive, que pedra bonita é essa? Eu não sei que pedra bonita é essa. Eu vou roubar. Que pedra que é? É... É arenito liso. Nossa, tá diferente, mas... Ela tá bem diferenciada. Bem bonita. O arenito normal continua feio. Agora a gente vai poder usar na... Pra fazer alguma coisa lá na nossa vila. Mas o arenito liso tá bem bonito. Partinho aqui. Ah, caminha. Ciano, cactus. Cara, é muito bonitinha. Nossa, ela é muito diferente, cara. Ela é muito legal. Nossa. A estrutura, tipo... As construções dela são muito diferentes. A parte de... Olha aqui. Olha a plantação. Tipo, é meio que uma escadinha. Nossa, muito diferenciada. Ele tem um cavalo aqui. Que bonitinho. O lugar do cavalo aqui, velho. Oh, rapaz. A roupinha deles, galera. O que você é? Ah, você é um aldeão que não é nada. Dinha, tem um aldeão que não é nada aqui. A gente podia testar um negócio. Testar um negócio. A gente podia testar um negócio. Pera aí. Deixa eu ver. Você é o coreiro e tal. Quer ver? Como que a gente pode lurar esse aldeão pra dentro de uma casa? No barquinho, né? No barquinho. No barquinho. Boa. Deixa eu só explorar aqui um negócio aqui. Mano, é hoje. Ah, mano. Essas casinhas são muito diferentes. Aqui tem um baú. Perfeito. Exatamente o que eu precisava, cara. O livro. Nossa, sensacional o jogo. Dinha, cadê ele? Cadê esse aldeão que não é nada? Ele tá do seu lado? Não, ele não tá do seu lado. Ah, um gatilho branco aqui, bonitinho. Eu já tô lá no fim do universo. Esse aqui, ó. Ele chacoa a cabecinha porque ele não faz nada. Então, eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui assim, ó. Coloca o barco. Vai, coloca o barco. Aí, perfeito. Rapaziada, achei três esmeraldas aqui dando sopa. Três esmeraldas? Nossa senhora. O que eu tô fazendo agora, gente? Ah, achei o livro. Achou o livro? Boa. Eu tô procurando livros pra gente poder fazer um lector, né? Que é aquela... Eu não sei o nome do lector em português, cara. O cara aqui tem pepino do mar na casa dele. Pepino do mar? É. Que legal. Como que surgiu o zumbi aqui na vila de dia? O que você tá fazendo aqui, mano? É pra ter sido alguma caverna, né? Uhul. Ah, eu achei uma cama ciano. Acabei de roubar. Já roubou, já. Me ajuda pro criadinho. A gente precisa de mais um último livro. Mais um livro. Se a gente não achar livro, a gente vai ter que correr atrás de vaca pra matar, pra pegar couro e tal. Nossa, achei muito pão. A gente só precisa de um livro porque a gente precisa de uma estante de livro pra fazer um lector... O que que é isso aqui? Bancada de cartografia. Isso aqui é pra fazer mapa. Rapaz, eu vou passar a mão. É lógico que as coisas não vão poder ser tão fáceis, né? Porque senão qual seria a graça? Então, eu só achei dois livros. No caso eu, uma adinha a outra. A gente tem que pegar umas canas de açúcar aqui e procurar por umas vaca. Que a gente passou por algumas vacas, mas... Muita vaca, mas... Vai saber se eu acho de novo. Pega tudo aqui, a cana de açúcar. Pra poder fazer um couro, pra poder fazer o último livro. Preciso de um couro, cara. Um couro. Tudo se trampo por causa de um couro. E achei tartaruguinha. Ah, tartaruguitos. Muito bonitinha. Alvo localizado com sucesso. Achou? Achei. Eu saí da selva, tô nas montanhas. Cara, era muito perto. Tipo, eu quase lembro desse lugar aqui. Eu tenho certeza que a gente passou muito perto desse deserto aí. E a gente não viu. Porque a gente tava fugindo da... Da jungle. Né? Agora vai começar as vacas no dropa couro, cara. Isso me irrita. Mas me irrita. Inclusive, eu vou brindar essas vacas aqui antes, pra não ter problema. Vem aqui, minha filha. Vem aqui que eu tenho um presente pra vocês, vai. Dropou. Vamos lá, então vamos fazer o livro. Tá aqui na porta. Não, beleza. Peguei. Acho que eu peguei aqui. Vamos fazer. Tô com três livros. Agora eu preciso de um pouco de madeira. Faz um instante. Atril. 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 Que que chama isso aqui? Atril, velho. Atril. Qual que é a ideia, galera? Quando você coloca isso daqui. Quando você coloca um bloco perto do NPC que não tem profissão. Ele ganha uma profissão. E a minha ideia é fazer ele ficar ganhando a profissão do cara que vende livro. Que troca livro com a gente. Só que tem esse macetinho de você ficar colocando e tirando isso daqui. Que... Dependendo da hora do dia. Tem uns negócios da hora do dia. Tem hora do dia que ele muda de profissão. Tem hora que ele não muda. Mas basicamente a gente fica meio que resetando ele. Pra ver se vem um livro legal que a gente quer. Essa dica foi dada por vocês, tá? É uma dica muito legal. Vocês colocaram o vídeo. Eu vi. Acho que foi o vídeo do Forever fazendo isso, inclusive. Foi lá no Twitter. Forever. E vocês no Twitter dando essa dica também. É muito legal. Né, ô cidadão? Então... Você vira um livreiro pra nós. Só porque eu falei horário do dia. Acho que não é um horário favorável. Estava de noite agora. A gente dormiu. Provavelmente vai esperar mais um pouquinho. E daí se pá, ele toca de profissão. Enquanto isso, Dinha, faz um aparador aqui pra gente. Põe uns blocos. E põe outra porta de ferro, então, na pior das hipóteses. É só pra ele fugir da primeira. Dá pra... Dá pra fechar ele na segunda ali. Ele não fugir tão rápido. Eu já pego ele no barquinho de volta. É, ficou... Ficou bom. Mais ou menos. E boa. Excelente, Dinha. Eu não tenho botão. Eu só espero que eu esteja fazendo isso certo, né? Mas se você não tem botão, ali nas casas do lado ali tem uns botões. Aí você pega ali, ó. Boa. Então, é só espero que eu esteja fazendo isso certo. Se eu estiver fazendo isso certo, em breve... Vai funcionar. Mas se não estiver, nunca vai funcionar, né? Se eu não estiver fazendo certo, vai tentar fazer de novo. Existe o problema desse aqui ser aquela profissão. Aquele villager que, na verdade, ele não tem profissão. É o vagabundo, tá ligado? Eu não sei. Parece que tem um villager que é o vagabundo. Ele não tem profissão nenhuma. Eu não reconheço as skins ainda, né? Eu espero que não seja essa daqui. Uma hora depois. Eu não trabalho, tá ok? Dinha! Ok. Você não acredita, os daqui de fora estão virando. Como assim? Os daqui de fora estão virando. Ué, os daqui de... Os daqui de fora estão virando, cara. Os daí de dentro, não. Ah, velho. Tá zoando com a minha cara. Não, não tô. Não tô, velho. Como assim? Esse tiozão aí não quer. Os daqui de fora estão de boa. Esse tiozão aí não tá. Quer ver? No que você colocou, dois ali fora virou. Sai daqui, seu inútil. Mas tinha dois lá fora que eram, Lu. Sai daqui, sai daqui. Cadê, ó? Não, então eles não eram. Eles viraram porque você colocou. Foi na hora que você colocou que ele virou, ó. No que você coloca, ele vira, ó. Ele não era, cara. Só que, tipo, parece que ele não tá resetando. Parece que ele pega toda hora a mesma troca. Olha lá, ó. Ó, ele chegou perto e ele virou. Parece que ele tá pegando toda hora a mesma troca, cara. Agora ele resetou. Resetou. Durabilidade 3, ó. Durabilidade 3, viu? Essa é a tática. O tiozão que ficou preso lá não funcionou. Funcionou com esse aqui. Ele é literalmente um vagabundo mesmo. Ele troca, ele troca. Esse aqui... Não, não, de novo. Mano, ele tá vindo a maioria das vezes com uma troca, tipo, muito ruinzinha. Só que, de vez em quando, ele vem com essa da hora. O que que... Veio uma lã pra mim? É que tá no meu inventário, né? Ah, que legal, né? Que eu tava quebrando o negócio de ver uma lã e... Enfim, né, Dinha? Agora veio com proteção contra fogo 1. É basicamente isso que a gente tem que fazer. Ficar tentando... Tentando pôr aqui. Tentando ver se o tiozão vem com alguma coisa. Passos profundos. Ver se ele vem com algum encantamento legal. É lógico que pros marmota tem que ser do jeito mais marmota, né, mano? A gente faz uma trampa pra trepar o cara lá, ele fica preso no lugar. Não, não funciona. Deve ter que ficar fazendo com o tiozão que tá vagando aqui. Ah, é como a vida... A vida... Sumiu, sumiu... Sumiu o Electron. Oh, véi. Não buga, véi. Não buga. Aqui, ó. O que que ele virou? Maldição do desaparecimento. Sim, super quero essa. Ótima. Uepa! Uepa Creeper. Creeper. Sai, sai. Sai, Creeper. Mata desgraça. Uepa, uepa, uepa. Matei, tá. O mais interessante que tinha vindo até agora tinha sido um força 3, mas tava por 43 esmeraldas, então tipo, ainda não obtive sorte. Mas que ali proteção contra projetos 4 era bom também, né? Proteção contra projetos 4 também não era ruim não, cara. Porque dá pra colocar, né? Agora dá pra colocar tudo em tudo. Ele virou agora eternamente um... Por que que você não volta? Por que que você não volta, cara? Volta ser vagabundo. Não, não. Cadê? Sumiu no Lecter. Mano, tem hora que ele tá umas bugado no Lecter aqui que dá um medo. Volta ser vagabundo, cara. Agora ele vai ligar e sai trabalhar, velho. Agora ele virou trabalhador mesmo. Vou ter que achar outro. Creeper, você estragou com a minha festa, Creeper. Ele assustou com o Creeper? Sei lá. Eu só quero descobrir por que que aquele inútil ali de dentro não troca. É que ele é vagabundo forever, né? É isso, mano. Esse cara é muito vagal, velho. É muito vagal, cara. Vai trabalhar um pouco, rapaz. Eu acho que talvez seja o horário do dia, por isso que aquele lá não voltou, na verdade. Porque o horário do dia, eu acho que daí ele... Mas vamos trancar ele aqui. Esse tio tem que sair daqui. Esse tio tá atrapalhando. Esse tio tem. Tira esse tio daí, porque esse tio é muito... Você vai ter que abrir... Quebra a parede do lado aí pra eu poder entrar com o barco. Esse inútil já sai daí. Daí a gente já... Isso aí, mano. Ai, tchau. Sai daí, inútil. Ninguém quer você. Então eu prendi a pessoa errada. De novo. O cara que se transformava era esse daqui. Pela segunda vez a gente prendeu a pessoa errada. Pela segunda vez a gente prendeu a pessoa errada. Oh, meu Deus, viu? Vamos prender a pessoa certa e vamos ver se a gente consegue uma troca decente aqui. Vou tentar mais um pouco. Se eu não conseguir a troca decente também, que se vire, né? Quebra a parede pra nós aí, Dinha. Ali de dentro, ali, ó. Deixa ele aqui mesmo. Isso aí, não quer, tchau, aqui. Vai que ele escapa. Deixa ele aqui. Eles não gostam de espaços confinados, eu acho. Gente, não tá dando certo isso aqui. Eles não gostam... Tem que ser um espaço maior, eu acho. Por algum motivo, quando ele fica preso com o negócio, ele não gosta, cara. Ele não gosta. Ele tá de palhaçada com a minha cara, esse rapaz. Mas é esse outro que transforma. É o outro, a gente pegou errado de novo. Não pegamos, não. Agora eu peguei o certo, eu tenho certeza. Esse outro aqui é o que a gente acabou de soltar. Sério? Por algum motivo, quando eles estão... Talvez seja alguma coisa relacionada a espaço. Tem que ter, sei lá, X de espaço livre, de ar, alguma coisa assim. Ó, espinhos dois, interessante. Mas enfim, né? Espinhos, pega aí, pega aí. O que é, Dinha? O que é? Guarda ele com o espinho dois. Não, já joguei fora, já. Duas horas depois... Fortuna três! Fortuna três! Fortuna três! Quando que custa? Fortuna três, vinte e oito esmeraldas. Ah, velho, não tá caro. É que a gente já tem Fortuna dois, né? Mas... Ah, mas velho, é três, né? Fortuninha três, né? Não, não é, cara? E agora? Guarde esse cara pra sempre. Vai pro meu barquinho. Vai pro meu barquinho? Você sabe que... Entra no meu barquinho. Isso, entrou no meu barquinho. A gente tem que prender ele em algum lugar, Dinho. Mas ele vai desvirar na hora que sai de perto aqui. Não vai. Por que não vai? Vai, vai, vai. Não vai. Como não vai, Lucas? Vai sim. Prende ele aqui, ó. Fecha ele aqui, ó. Fecha, pronto. Fecha, fecha. Abre isso aí, fecha ele ali dentro e... Carçou. Só não pode tirar esse negócio daí. Nunca. Esse negócio também tem que ficar aí pra sempre. A gente pegou a Fortuna três. Cara, Fortuna três por vinte e oito esmeraldas... Não tá caro, velho. Não tá caro. Temos vinte e oito esmeraldas? Não. Não temos. Podemos ter um dinheiro. Conseguimos achar o danado do village. Fiada, mãe, rapaz. Esses daqui, ó. Esse aqui troca... Com trocas secretas, velho. Só achar um cara aqui, um desses vendedores aqui que troque por trigo. Aqui, ó. Trigo. Vintão. Por vintão de trigo os dois. Porque ele é só ficar pegando esses trigos daqui, ó. Fica pegando esses trigos do chão deles. É isso, cara. É muito rápido. Tum. Já vai aqui. Agora ele cansou de trocar. Eu tô com quatro. Já tem o outro do lado. O outro do lado troca. A gente vem aqui. Tum. Treze. E... Dezesseis. Mas acho que eu consigo mais uma aqui, ó. Consigo mais uma aqui. Tô com dezessete. Muito bom, cara. É só você ficar roubando esses feno deles ali, ó. Roubei tudo do lado de cá. Você tá com quanto, Dinha? Eu tô com quatro. O cara tô com dezessete, Dinha. Ô, Dinha. Aí você me trinca, Dinha. Ó aqui, ó aqui, ó aqui. Eu não consigo roubar assim na cara dura. Como é que roubar? Roubar o quê? Roubar não. Tô roubando. Você pensa assim, ó. Você tá pegando o feno do chão e dando pra ele. Ele tá te pagando dinheiro por isso. Mas é dele. Mas ele tá te pagando pra pegar o feno do chão e dá pra ele, entendeu? Ele quer evitar a fadiga do trabalho de pegar o feno. Ah, tá. Isso é verdade. É isso que ele quer, entendeu? Tô com vinte e três. Você tá com quantas? Tô com seis. Acho que já deu, na verdade, Dinha. Vinte e três com seis é vinte e nove. Vinte e nove. Precisava de vinte e oito. Eu só preciso do livro agora. Eu vou ter que voltar lá naquelas vacas, velho. Aí vai lá. Joga aqui, velho. Joga aqui pra mim! Enfia no seu nariz. O quê? O quê? Vamos dormir antes de você ir lá? Vamos dormir. Tá ficando escuro. Vamos lá. Estamos com tudo aqui. Amigo! Amigo! Eu tô querendo esse seu livrinho de Fortuna 3, meu amigo. Porque Fortuna 3 é sensacional. Pegamos Fortuna 3. E é basicamente assim que funciona. Agora a gente vai tirando o lectern, põe outro, tira e põe. A não ser que você queira comprar mais um livro de Fortuna 3 pra gente ter dois. Será que já resetou a venda dos caras lá? Ah, mas... Apesar que assim, você tem Fortuna 2 nessa picareta, né? Eu tenho. Pode fazer uma pra você com Fortuna 3. Fazer uma pra mim com Fortuna 3. Exatamente. Não precisa gastar essa sua. Fortuna 2 é bom. É bom. Ainda mais com durabilidade... Eficiência 4. Tá muito boa. A gente faz uma outra com essa daqui. Exatamente. E é basicamente isso, galera. Essa é a tática. Você fica tirando e quebrando, quebrando e tirando essa porcaria aqui. E você vai ter trocas secretas. Maravilhosa. Vocês vão ter trocas secretas, exatamente. Tem hora que eles não estão afim, né? Tem hora que eles não estão afim de trocar. Tem hora que eles estão. Tem hora que eles estão. Tem hora que eles estão. Depende do horário do dia. Depende do humor. Depende de muito fator. Mas... Né? Funcionou. Eu acho que... Eu não sei se depois que você troca com ele. Daí se ele trava com o bibliotecário para sempre. Porque você fez uma troca e agora ele já começou a subir XP e tal. Ah, entendi. Tem que ver se o outro se transformaria, né? Por que eu apertei aquele botão? Ô, Diné, você não põe o botão para abrir aqui não, rapaz? Ah, vai com o outro botão ali atrás. Eu joguei fora esse botão, hein? Ele parece justo. Mas é basicamente isso, galera. A gente tem que ver na nossa vila se tem algum villager ou se vai nascer de repente algum villager sem profissão para a gente ficar fazendo isso com eles lá. Ah, não seria ideal, né? Porque aqui é uma vila meio longe, né? A gente aproveitou que estava aqui que eu tinha achado o cara. Aliás, a gente nem tinha achado o cara, né? A gente achou um vagabundo e eu confundi e tive a ideia. Mas depois a gente achou certo. Minus mal. Mas deu tudo certo no final, isso que importa. E, por outro lado, eu achei muito bonita essa vilazinha do deserto aqui, viu? Ah, achei ela muito legal, velho. Fiquei feliz que eu tomei meu kisuco de leite lá e perdi a maldição. Ah! Porque pude entrar nela, senão a gente ia trazer uma pequena maldição para cá. Não, a gente ia trazer a maldição, tipo, ia morrer todo mundo aqui. A gente não quer ter esse livro de fortuna. Exatamente. Olha só. Só a invasão, o villager, é um objetivo final. E sabe o que é pior? Eu acho que essa vila aqui, ela está bem perto de casa. Porque essa floresta aqui... É que está perto de casa. É que está perto de casa, mais ou menos, cara. Nossa, ela é imensa. A gente tinha um deserto do lado de casa e a gente não sabia. Inclusive, faz uma pá aí e vamos pegar um pouco de areia, né? Bora. É melhor que essa que a gente faz. Depois que a gente pega areia, a gente ruma de volta para casa. Beleza. O que você acha? Poder. É uma ideia, né? É uma ideia, porra. Pior que deserto. Então é grande para lá, rapaz. Fiado da mãe estava do nosso lado e a gente não viu, cara. Dá para ter mais vila, então. Olha esse pá. Vou até subir ali para ver. Mas, galera, de qualquer forma, a gente vai ficando por aqui nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Conseguimos um livro de fortuna 3. Dá para conseguir vários outros livros. Tipo, eles meio que não ligam. Não tem meio que uma lógica. Tipo, ah, como é nível 1 eu só vou pôr livro baixo. Não, cara. Ele coloca o livro que foi para você. O livro que tiver que aparecer aparece. É uma afiação 5 nesse barato aqui agora. Nossa, dá para ter umas coisas muito dólar. Achei uma pirâmide do deserto, Dinha. Ah, acho que isso aí foi para o próximo episódio. Não é vila, mas é uma pirâmide do deserto. Olha só. Olha só. Olha lá, hein. Se bem que essas piramidinhas não tem. Essas piramidinhas não dá muita coisa não, rapaz. Eu vou invadir ela lá mesmo quando a gente finaliza aqui. Isso aí é prêmio para quem fica até o fim do vídeo, tá ligado? Exatamente. Aquela pessoa que... Porque tem gente que você fala... Galera, vamos ficando por aqui. A pessoa já dá um circo tico assim. Parece que dá um coceiro na pessoa. Ok, né? Aqui é para quem tem calma. Para quem tem paciência. Porque existe sempre a possibilidade de eu morrer, né? Tá, estamos no momento crítico. Ai, meu Deus. Estou chegando. Quebrei. Olha, já peguei dois packs de areia aqui. Quebrei. Não tem baú zoado aqui, né? Pode ser, né? Para o treper de chest, no caso. Pelo amor de Deus. Você vai morrer. Não, não tem. É porque... Nunca teve, mas vai que atualizou e agora tem. Mas nenhum deles é, né? O treper de chest tem um... É, ele é meu vermelho. Um trambolinho vermelho. Vamos ver, ó. Uma armadura dourada de cavalo. Olha o livro ali, o livro ali. Viu o livro? Vamos guardar umas tralhas aqui. Vamos guardar umas tralhas aqui. Sem tempo para tralha, irmão. Livro de Isca 1. Isca 1. É bem mais ou menos, né? Vou pegar essas coisinhas aqui que é da hora. Isso aqui eu não quero. Você foi aí sem nem limpar o inventário, né? Tá cheio de tralha. Ah, mas eu limpo aqui. Livro com proteção contra projetos 3. Eu tô pegando os osso também porque osso é bom. Mais osso. Mais osso. Um zóio de aranha é bom. Esse aqui é bom. E o último aqui. Uou. Uma maçã dourada. Ah, opa. E uma armadura de diamante para cavalo. Ok. Ok, foi bom. Vou pôr no lugar da batata. Isso aqui eu vou pôr no lugar dessa terracota laranja aqui. Uma maçã dourada. Ok. Não foi lá assim. Nossa. Que maravilhosa que tava. Esse loot aí. Mas, cara. Muito bom. Foi ruim. Muito bom. Nossa viagem aos mistérios do deserto foi muito boa, viu, Dinha? Tá aqui o curitinho, cara. Eu gostei também. Não tem espaço pra pegar a Markin Band. Fica ali. Então é isso, galera. Agora sim. Espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje. Se vocês curtindo, deixa aquele likeão de vocês embaixo. Fizemos as trocas secretas do villager. E ainda de quebra invadimos uma piramidizinha maravilhosa aqui. Pegamos uns itenzinhos top. Cara, meu cavalinho vai ter uma armadura de diamante agora. Nossa, vai ficar bonito, hein? Que bonitinho. E temos uma maçã dourada totalmente na faixa. Podia ser uma maçã do notch? Podia. Podia. Mas não é. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Agora sim, um grande abraço. Falou e fui, gente. Um grande beijo. Não esquece aí do seu super like e marmota. E a gente se vê agora no próximo vídeo. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.